Olha que interessante, que alegria, estou encontrando o grande atleta Mauro Galvão. Mauro, como é que vai a vida? Como é que estão os projetos? Diga lá. Está tudo bem, não posso reclamar. A gente passou por um período difícil com a pandemia, então fiquei um pouco mais reservado, mais em casa. E eu moro aqui no Rio, apesar de ser gaúcho, tem um tempo já. E a gente vai tocando alguns negócios que eu tenho no futebol e também negócios particulares, em Porto Alegre. Então, volta e meia eu estou viajando e no momento não estou em nenhum time, nem em nenhum clube, mas aguardando alguma coisa aí, principalmente uma relação muito boa que eu tenho no Vasco, e apoiando um candidato, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco a situação lá no Vasco. Como é que você, como atleta, como uma pessoa que viveu do futebol, conheceu grandes clubes, né? Defendeu grandes clubes, seleção brasileira e tal, vê essa história muito recente aqui no Brasil, recente, desses investidores grandes colocando dinheiro nos clubes. Como é que você vê isso? É uma novidade, né? Para o futebol brasileiro, a gente não tinha esse modelo. Alguns começaram já a ter essa inovação aí, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque cada clube tem a sua forma de trabalhar. A sua gestão, né? A sua gestão. E também a característica, né? Porque tem clubes que são muito grandes, eu não sei se se encaixa essa questão do clube empresa. Os clubes menores me parecem que é uma coisa mais simples, mais viável, né? Como está acontecendo com o Bragantino. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque equipes que têm uma torcida muito grande, eu acho que já fica um pouco mais complicado. Tem que se colocar bem isso aí, tudo na mesa, as propostas, né? E tudo que tem que ser feito, eu acho que tem que ter uma análise muito bem feita para não cometer erros, porque a gente sabe que quando um negócio desse não dá certo, quem sofre com isso é o clube. Perfeito. Agora, uma última pergunta. Esses problemas que a gente, de vez em quando, se depara com violência em estádios, brigas de torcidas, você acha que isso, você teria uma ideia de solução para isso, partindo dos clubes? Eu acho que partindo dos clubes, os clubes têm que punir aquelas pessoas que fazem algumas coisas que são fora do normal, né? Como a gente viu lá no Rio, antes esportivo lá no Rio Grande do Sul, né? Como aconteceu, uma pedrada no ônibus, agora jogaram um celular dentro do campo. São coisas que não fazem parte do futebol e não deveriam acontecer. Então a gente está regredindo, infelizmente. Eu acho que tem que ter um basta nisso aí. Tem que começar a colocar que alguém pague por isso. Ou até mesmo os clubes, que possam ter alguma punição, por não ter controle sobre os seus torcedores. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter que acontecer isso. Porque ninguém pode jogar uma pedra, jogar um celular ou fazer outra coisa, como aconteceu lá em São Paulo, de um torcedor entrar com uma faca na mão. Isso aí é um absurdo. Então, enquanto não acontecer uma morte, parece que não acorda para o perigo que a gente está correndo. Então, começar logo a ter esse controle e ser um pouco mais rígido com esse tipo de atitude. E aí Tchau, tchau, tchau